Começamos a batalha entre os menores favorecidos. A pista é a Leaf Cup. Temos Amanda, Daniel, Trika e Noroyoro. Essa pista é bem complicada. Eu creio que vai ser um desafio muito grande para os nossos competidores. Mas acreditamos que vai ser uma boa batalha. Eu acho que quem vai levar é ser a Amanda, hein? Se ela não vacilar muito. É, a torcida está para a Amanda, né? Aqui, pelo que eu consigo ver no Twitter, pelo Daniel, só tem uma pessoa. Mas essa pessoa está narrando, então é muito importante para nós. Certo? Então eu vou falar bastante do jogo dele. Patrícia claramente não sabe quem muda está. Daniel segue em terceiro lugar, seguido pela Amanda. Patrícia... Bom, creio que essa competição vai ser entre Amanda e Daniel, Patrícia e Nayara, né? O Daniel e a Amanda vão buscar terceiro, quarto lugar, enquanto Nayara e Patrícia brigam pela lanterna do campeonato. E tem casco chegando. Amanda sobe ao pódio, terceiro lugar. Segundo. Amanda leva uma cascada. E Daniel passa. Será que o Daniel vai se manter? Amanda tem que deixar os ânimos mais tranquilos. Ela pode levar essa. A Amanda tem uma característica um pouco ansiosa pela busca dos melhores resultados, né? Mas eu creio que ela não vai deixar isso a... Bom. Bom. Bom, ela sai da pista. Enquanto o Daniel chega em segundo lugar, será que ele vai conseguir chegar ao primeiro? Acho difícil, hein? A distância é bem... E ele foi pra lama. Amanda passa. Lembrando aos competidores que a lama, ela diminui a velocidade dos carrinhos, hein, gente? Amanda, em primeiro lugar, hein? Tem que tomar cuidado com o casco azul. Ele pode vir a qualquer momento. A Amanda vacila aí. E volta pro segundo lugar. Daniel, quarto lugar. Patrícia, oitavo lugar. Lembrando que lama não é atalho, gente. Nossa. Jesus. Esse personagem é muito rápido. Amanda cai para quarto lugar e Daniel sobe pra terceiro. Creio que ele tem mantido uma consistência entre quarto e terceiro lugar. Eu acho que o Daniel leva essa, hein, pessoal? Não, Amanda... E a Amanda leva o segundo lugar, fica feliz, até faz um negocinho ali, ó. Creio que ela está contente com o resultado. Parabéns, Patrícia. Parabéns, Mayara. Pelos últimos lugares. É que Baby Peach e Vlager realmente não são relevantes pra essa disputa. A Tessê fica muito feliz ali com o último lugar. Ela só tá aqui pra ajudar. Em Coreia, de trás pra frente. É, exato. Em Coreia, de baixo pra frente, pra frente e pra trás e do lado pro outro. É isso aí. É, exato. Começamos a segunda corrida. É na neve, gente. Amanda em primeiro lugar. Se for beber, não dirija. E você, já tomou a sua... A sua injeção de... Bezetaceu? De sarampo? Bezetaceu? Por que não tomava? Lembre-se que a campanha de vacinação... Desculpa. A campanha de vacinação vai até 15 de julho, hein? Você que tem entre 15 e 30 anos tem que se vacinar contra sarampo. Você já tomou a sua vacina, Renata? Ainda não, mas quando acabar o feriado, Renata. Que bom. Você tem uma perspectiva. Não está no meu calendário. Não está. Então coloque. Coloque na agenda. Eu estou engasgada aqui. Eu acho que vou ter que me hidratar. Só um momento, pessoal. Fica aqui com a Renata. E a Amanda mantém o primeiro lugar. O Daniel caiu muito no desempenho. Creio que ele gostou da briga entre Nayara e Patrícia. E vai querer competir junto com elas? Ele está querendo brilho coreano. Está brilho coreano, Daniel. Acabamos de receber um informe aqui que na Coreia eles trabalham com o ranking de trás para frente. Então, a Patrícia está tendo um ótimo desempenho. Peço desculpas pelas críticas. E a Amanda segue em segundo. Daniel, pelo visto, foi para a Coreia. E vai buscar o último lugar. Voltei, pessoal. E você? Já se hidratou hoje? Seja um perdedor, mas seja um perdedor e hidratado. Opa! A Amanda pode perder o primeiro lugar. Perde o primeiro lugar. Para a máquina. Vocês acham que a máquina não está no páreo, gente? A Amanda caiu para o terceiro lugar. Porém, a Patrícia está em sétimo. A Patrícia está indo até que bem. Não, a Nayara estava em sétimo. Agora a Patrícia foi para sétimo. Sexto? Quinto? Daniel realmente embarcou para a Coreia, gente. E a Amanda consegue o primeiro lugar e vem ser sapista. A Patrícia fica emocionada porque chegou em quinto. A Patrícia está fazendo uma ponte aérea aqui no Brasil e vai buscar o pódio. E olha como fica o resultado. Em primeiro lugar, a Amanda. Em quinto, o Luigi. Em sétimo, a Patrícia. E em décimo, a Nayara. A Nayara está fazendo treinamento coreano também, sabia? Ela estava no show do BTS. Creio que ela gostou muito do... Inclusive... Como que é? Notícias K-pop, né? K-pop e notícias. Temos o patrocínio do K-pop, notícias. Essa é uma fase muito divertida. Pessoal, eu gosto bastante, particularmente. Amanda, claramente, não gosta de nenhuma pista. O negócio dela é ganhar, só. Daniel, quarto lugar. Amanda, em quinto. E a Patrícia, incrivelmente, está em segundo. Opa, não por muito tempo. Saiu da pista. E tem uma mosca verde rondando aqui. A Patrícia não consegue se segurar, gente. Amanda, em segundo. Indo bem. Só não pode vacilar. Daniel, acho que voltou para a corrida. O pessoal não pode esquecer de dar drift, né, Renato? O pessoal está esquecendo, meu. O drift é muito importante no jogo. É o que faz a decisão para ganhar a velocidade após a curva, né? Com certeza. A Amanda se perde. E os participantes agora estão falando que o meu controle não está dando drift, o meu não sei isso. Tudo desculpa, porque quem estava com o controle da Amanda foi quem mesmo na outra partida? Foi a própria Amanda, né? Por isso. Amanda está em segundo lugar. E com certeza essa vai ser dela, Renato. Meleca na tela? Eu acho que vai vir um casco azul, hein? Será? Vamos torcer então para a Amanda se manter em segundo para não pegar essa... A Amanda não está dando drift nos tecladinhos. Mas mesmo sem ser um drift, ela se mantém na liderança entre os nossos competidores. É uma habilidade incrível. Está falando que não está dando drift e acabou de dar, ó. Mas daí para, caiu. Caiu. Caiu e foi para quarto lugar, pessoal. Era a chance do Daniel alcançar, mas ele caiu também. Realmente... Vergonhoso. Vergonhoso. Patrícia e nono, Nayara, décimo segundo. É sério, não? Vamos ver o resultado. Amanda caiu para o segundo lugar. Luigi se permanece em quinto. Don Hikong sobe. E a coitadinha da Nayara caiu e permanece em último. Mas vai dar tudo certo. Ela ainda tem... É, o problema é a pista. Realmente. Não falei na ironia. Final race. Essa pista é bem complexa, né? Muitas curvas, muitos atalhos. Tira-lhe, tira-lhe. Sai, Nayara. Tudo bem. Nayara tem um bom desempenho. Está brigando com a Amanda pelo quarto, terceiro lugar. Será que ela chega ao pódio, Renata, pela primeira vez na competição? Olha, tudo pode acontecer. Está com o pezinho. Olha, Nayara sobe ao pódio em terceiro lugar e tropeçou e voltou para a zona neutra. Nayara está em terceiro lugar. Enquanto Nayara nos destrói, a Amanda chega no primeiro lugar e Daniel volta ao pódio, mas desce na mão. Patrícia está indo bem também. Chega em quinto lugar, só tem que aprender a da Drift. E entender como a cerca, afinal, é uma cerca, não é verdade, Renata? Exatamente. E começa uma música aqui, do além. Está comemorando o primeiro lugar da Amanda. A Amanda está confiante, concentradíssima, está até mordendo os lábios. Não é verdade, não é verdade. E vai a melequinha. Cagaram na tela. O namorado ficou orgulhoso. A Amanda joga bem, galera. Ele está orgulhoso. Está Drift, Mendes. Não deu. Não deu. Não deu. E claramente tem pessoas cobrando nossos comentários. É que essa corrida se tornou um pouco cansativa, né? A Amanda se mantém na frente, os três outros competidores brigando por ficar no fundo da escala. Então, assim, fica um pouco cansativo para a gente acompanhar essa corrida. Já está muito claro qual vai ser o resultado. A Amanda termina em primeiro lugar. Parabéns, Amanda. Estamos muito contentes pelo seu desempenho. E aos outros participantes, né? Vamos treinar mais aí, galera? Voltamos com a corrida mais esperada desse campeonato. Estamos com os quatro melhores no Mario Kart. O Felipe está em quinto lugar com o Aluíde. O William larga em primeiro lugar com o Mário. O Lucas está no canto superior esquerdo. E embaixo segue o Matheus em terceiro lugar. Será que o Felipe vai bater o William agora? Não, não, não. Tá. Olha só que legal. Barbaridade. Barbaridade. Baixou a Dona Cida aqui, né, Renata Simão? Nós sofremos uma advertência da organização do evento sobre os nossos comentários. E creio que vamos ficar um pouco mais silenciosos a respeito dos itens utilizados no jogo. E a colocação dos nossos competidores. Um minuto de silêncio para essa repreensão. Hoje tem alguém que está engraçadinho. Ah! Será que eu vou embolsar essa grana, hein, pessoal? Espero que não, hein? Quem mais que apostou no William? Não, quem mais apostou? Amor. Foi você? Ô, Lucas. Eu vou te falar, você está lá embaixo. E chega a chance de mudar esse pódio, hein? Está chegando. 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 Ah, sério? E agora o Felipe pode conseguir, hein? Não, creio que ele perdeu a chance. E o William consegue o primeiro lugar. E o Felipe quase desmaia de desapontamento. Podemos ter um sorriso um pouco frustrado, né? É. O Felipe, ele tem um histórico no nosso campeonato. Ele começou no primeiro Game Day muito competitivo. Ele deixava muitas emoções editarem o desempenho dele. E ele foi trabalhando isso ao decorrer desses três anos, né? Com muita terapia, né? E muito remédio. Ele fez até um retiro, né? Na Espanha por um ano. Em busca de se encontrar e deixar esse espírito competitivo de lado. Muito obrigada, Felipe. A gente agradece. O Felipe, ele realmente está um pouco perdido. Ele está muito nervoso, gente. E ele só pensa o quê? Sabe aquele dia que eu cheguei no trampo e fui dormir? Eu devia ter treinado mais. Isso nunca aconteceu. Ele sempre foi treinado. É isso que é mais frustrante. Mas é bom lembrar, gente, que tudo pode acontecer. E o Casco Azul chega no rio. Chega. Mas chega cedo demais, né? Ainda tem muita partida pela frente. Até porque quem está chegando para o pódio é o Matheus, né? Ele estava quietinho no lugar dele e foi melhorando o desempenho nessa corrida. Nosso menino no lobo. Creio que quem pode tirar o menino, o William, da liderança é o Matheus. Surpreendentemente. Ele pede respeito, a gente, né? Vale a reflexão aí. Não pode ajudar os competidores. E a Amanda é vaiada pelos participantes. Será que a Amanda vai perder? Olha só quem está em primeiro lugar. O Matheus, o menino lobo. Caralho, porra, Ricardo. O William claramente é bombardeado, pessoal. É bom, ele gostou da disputa com o Felipe. Para isso, ele voltou para o quarto lugar. Para poder disputar uma disputa justa. Mas ainda tem mais uma rodada, hein? Mais uma rodada de pista e tudo pode acontecer. O William tenta se recuperar. Não importa. Mesmo com a banana no rabo, Mogli. Mesmo com a banana no rabo. E o William acho que vai se lascar, hein? O que será que aconteceu, né? O que aconteceu com o Felipe? É muito triste, gente. Bruna Marquezine, por favor, se retire. Você está tirando. Nájula, por favor. Nájula. Saia. Você está afetando o desempenho do nosso atleta. O Felipe está indo muito mal, pessoal. O que está havendo? Não é nem carnaval, né? Geralmente, no carnaval, realmente, nosso menino, ele se distrai, o desempenho cai. Mas estamos muito longe, estamos no ambiente frio, não temos festa, não temos nada. O Felipe passa em quinto lugar. E o Mogli fica em segundo lugar. Ele gostou da briga. Ele gostou da briga. Você pediu respeito e você foi atrás do respeito e ganhou essa corrida. Parabéns, menino. Mesmo assim, o William segue na frente com cinco pontos. E o Felipe está preocupado. Ele está ali refletindo. E agora, qual será a minha estratégia, hein? Qual será? Ele até pede para mudar de lugar com o Lucas. Ele quer tirar total vantagem, até mesmo do ponto de vista da TV. Vamos para a terceira corrida. Passamos da metade do campeão... Do circuito. Do circuito, muito bem. Olha, Renata, eu vou te falar que essa pista não é fácil, hein? Nossa, que agonia. Que agonia. Eu tenho dó agora. O Felipe está em primeiro. Se tirar a Nádia lá do local, funcionou. Não está mostrando muito bem. Que baixaria. E o nosso menino lobo sai da pista. Ele viu um cipó e quis pegar o cipó ali. Necessário, somente o necessário. Extraordinário é demais. Amanda, por favor, senta ali do lado da Nayara. Você está atrapalhando os nossos competidores. Isso é inadmissível. Vai levar multa. A mente está sendo vaiada, gente. Imagina se eu for ajudar os competidores. Vou ajudar o Felipe e o Daniel. Aí vocês vão achar errado também. Então, assim, né? Vamos agora... Cada um no seu quadrado. Vamos deixar as coisas agora um pouco mais tranquilas, né? Começa uma discussão. O William segue em primeiro lugar. Felipe em quarto. Lucas em terceiro. E Matheus em sétimo. O que que é isso? Quem é esse primeiro aqui mesmo? Matheus. E por que que você falou que tá... Sou louca. Gente, não escutem a Renata, porque ela tá bagunçando tudo aqui no quadradinho. Exato. Não escutem a Renata. Agora, qual Renata? Eu não falei qual. Eu não falei qual. E o William leva uma cascuda azul, 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 blue. Blue é a cor mais quente. Já dizia o filme dirigido por alguém. Por alguém. Não é importante. Mano, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo, Renata? Os participantes estão perguntando. O Felipe não se conforma. É, eu creio que na próxima corrida ele vai reclamar do controle, tá? Com certeza. O William vacilão! Vacilão! O William é um lixo! Mas mantém a liderança entre nossos competidores. Agora era a chance do Felipe, hein? Porque o William ficou em parque. Não, o Felipe não. Felipe tá lá embaixo. Tá em segundo ainda. Parabéns, Felipe. Até sendo ruim você é bom. Eu vou me retirar dessa partida. Não, agora eu tô muito nervosa. Não tem, é bem difícil. O Felipe passar. Não tem como. Será que eu vou vir aí? Já? Já. Começamos a última corrida de Mario Kart desse Game Day. Felipe, começa bem. Começa bem. Creio que a saída é ele boicotar o William. Lembrando que nesses circuitos não tem três voltas, né? É uma pista longa e que tem começo, meio e fim. Exato. Porém, essa dissertação não está muito coesa, nem coerente. O William está em segundo lugar, enquanto o Matheus segue em primeiro. Será que vai ter virada nesse ranking? É, muita coisa pode acontecer até o final do jogo. Estamos aqui com o Daniel. Ele teve um bom desempenho nos últimos jogos, porém no Mario Kart ele deixou de ajudar. O que você acha que aconteceu, Daniel? Ah, eu acho que diversos fatores, né? O professor mandou fazer umas ultrapassagens e nós perdemos aí a liderança. Que coisa, hein? Agora você vai se reclamar. Matheus em segundo, o William em terceiro, o Matheus em primeiro. William em terceiro. É a chance do Felipe derrubar o William. Felipe volta para a briga. Um detalhe muito curioso é que essa pista tem com os jovens que fizeram. Muito parecido com o nosso Game Day. Muito parecido. Com esse frio, não podemos dizer que é o Game Day de inverno. Será que o Felipe vai chegar em primeiro? Isso, a distância está bem grande. Reta final, o William em primeiro, o Felipe em segundo, o Matheus em quarto e o terceiro. Ah, não acredito. Será que vai mudar? Que alegria. Acaba o jogo. E o William em primeiro. Caramba, não foi o que ele fez. Muito bem, hein? Valeu, o que ele fez. O Febão está me ajudando, gente. Seguimos com o William em primeiro, o Felipe em segundo, o Matheus em terceiro. E o Lucas em quarto lugar. Foi uma boa corrida. O resultado um pouco parecido com o que a gente esperava. Vamos ver como fica o ranking final do Game Day com essas alterações de ponto.